Obrigado! 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 Então meu joutubeu entra na axila Como que aprendeu isso? Qual exercício que eu posso fazer para aprender isso? Então, vamos fazer um exercício Basiquinho Eu fico nessa posição aqui bem equilibrado, nessa massa elétrica e na ponta dos pés depois de estar no acompanhar tem que estar já na ponta do pé pra frente e fica na posição do mundo até Então eu fico aqui o cotovelo pra cima abro abro a frente, fecho o escápula estou aqui, e o cuso hoje pra frente Então, toda vez que eu dou um um pulo, eu fecho e eu abro então, um pulo eu fecho um pulo eu não um pulo eu fecho um pulo eu não um pulo eu não fecho um pulo eu não fecho um pulo eu não fecho e eu pulo lá e assim a gente vai aprendendo essa regra e toda vez que eu estou nessa posição aqui que eu preciso agachar posição do somatório né eu preciso dar meu pulo na cima abrir essa parte da frente e fechar a escápula então eu estou aqui quando eu pulo e quando eu pulo eu fecho como eu estivesse finalizando a técnica finalizei próximo eu abro finalizei próximo eu abro para entender que tem duas etapas não é uma etapa só quando eu desço eu estou aberto e próximo quando eu vou subir eu vou fechar então eu aprendi a agachar agora eu preciso aprender a subir então aqui vocês podem ficar na posição de sexta normal e aí levanta pra cima pra frente e essa e essa e essa e essa vai ser o que eu estou aqui quando eu subo eu coloco o pé na posição pra cima e pra frente e não é só pra frente porque eu volto aqui pra cima né a gente fez isso aqui ó isso daqui é só pra frente então eu estou aqui eu coloco na posição quase eu subo na terra mas eu fecho pra cima pra cima pra cima pra cima pra cima e pra cima pra frente e o último é pra você se finalizar então eu subo e subo subo aí é só com o processo de finalização pode ser assim né aqui e assim e então eu subo avancei avancei olha só como eu abro espaço os usos então eu tenho espaço aqui avancei a perna quando eu avancei eu já crio porque fica fácil o cacho porque ele vem debaixo da cima cada um cada um quer sua característica o que eu pensei que eu pudesse fazer nos meus seminários que eu mostrasse minhas técnicas e que eu ensinasse para os alunos e para os atletas o processo pedagógico pra que eles assim a partir daqui construíssem o próprio judô que é o mais importante não adianta ele mostrar da técnica ah legal o Thiago veio aqui o Thiago mostrou no outro semana eu já esqueci porque ele não está todo dia comigo a gente fica bom se a gente faz todo dia então esses exercícios aqui a gente pode fazer todo dia a gente pode praticar todo dia são exercícios simples e eu acabei fazendo para todas as técnicas eu tenho que ter esse processo ultimado eu tenho esse processo ultimado eu tenho esse processo ultimado eu tenho esse processo ultimado então fui desenvolvendo esse mesmo processo quase com todas as técnicas são inúmeros detalhes você pega o detalhe da mão o detalhe do giro o detalhe do cotovelo o detalhe do consumo com a finalização vamos colocar 3% de cada detalhe somadas 3% do giro 3% do cumpre 3% do cumpre 15% de detalhes a menos nessa técnica é o que resulta em você ter uma boa técnica que eu tenho uma F-Tech que sente ou não na competição a gente pode aprender tantas coisas no dia a dia e eu faço seminário e eu palestro também com as empresas e eu falo com propriedade eu não sou aquelas pessoas que falam assim eu só me arrependo daquilo que eu fiz não eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz e que eu poderia ter feito melhor que eu poderia ter feito melhor tive resultado? tive mas a minha noção lá atrás era que eu estava fazendo melhor mas hoje de fora analisando o Thiago Atlético não sei que poderia ter feito melhor então vocês aí que estão ouvindo que têm acesso ao canal que têm acesso a toda essa plataforma dediquem tempo gastem tempo dediquem tempo no processo de aprendizagem porque a medalha é subjetiva se eu tivesse só com o objetivo de ser campeão onímpico talvez eu estaria aqui hoje contando uma história triste de fogo talvez um pouco frustrado então qual era o meu objetivo enquanto atleta? evoluir aprender evoluir tecnicamente evoluir fisicamente evoluir taticamente evoluir psicologicamente é aprender todo dia é isso que edifica a gente a gente tem que acordar e você tem que ter um propósito na sua vida e qual é o meu propósito? hoje o meu propósito é levar qualidade de ensino do judô pro Brasil eu quero que as pessoas tenham acesso a tudo que eu aprendi eu quero que as pessoas tenham acesso àquilo que a importância dos pais a importância do sensei aprendam com o professor respeitem os professores exemplo do atleta europeu para o atleta brasileiro eu estava dando direito para o atleta brasileiro e aí tinha um atleta que era difícil dele ganhar eu falei você vai fazer isso 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 e no meio da luta ele mudou ele estava ganhando super bem ele estava ganhando mudou perdeu voltou a fazer o que ele fazia então eu falei o que aconteceu? ah eu não tive disciplina tática o europeu pensa assim sensei coach o que eu tenho que fazer? o coach ele vai falar assim faz isso, isso, isso ele faz aquilo a luta inteira água na perna água na perna água na perna então obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha história um pouco daquilo que eu faço hoje acho que hoje tem que deixar um pouco para trás o que eu fiz enquanto atleta a gente senta na história mas estou muito preocupado hoje com o que eu posso fazer daqui para frente a história do alto rendimento é curta e eu tive uma história longa mas a maioria tem um período muito curto eu tive 20 anos de seleção brasileira mas muitos não tem essa oportunidade de ficar 20 anos de seleção e o ser judoca é muito mais do que ser atleta de competição o ser judoca é o judoca para a vida então o ser judoca é aplicar sempre o judô em tudo teve algum problema no trânsito? aplica o judô teve alguma discussão em casa com a esposa? aplica o judô teve que estar na escola vai brigar com o amiguinho? aplica o judô então apliquem judô todos os dias hoje eu tenho essa consciência que quando a gente é atleta de alto rendimento a gente quer tanto aquilo de medalha de competir e as vezes a gente acaba se afastando um pouco do valor do judô mas não façam isso fiquem próximos dos valores do judô porque esses valores são importantes para que vocês tenham resultado depois da vida de alto rendimento o que o sensei fez aqui? o que ele propôs? ele como todos sabem que o golpe que é aqui é lá no Japão mas o método é de cada sensei ele desmontou o golpe ele repartiu o golpe ele inclusive separou com o que e ele fez de papel do tori desmontando o golpe depois encaixando cada etapa o sensei ele está de parabéns pelo seu processo pedagógico pela sua construção da técnica para o hipo você sabe? era como assistindo uma olimpíada no campeonato mundial com o sensei jogando desmontando o golpe e montando o golpe só que dessa vez com os seus adversários o senhor está de parabéns obrigado